E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Ó, vou dar sorte pra alguém, ó. Toma, na cabeçada, velho. Na cabeçada. Alguém aí vai ter sorte com a cabeçada. Vakir? Vakir! Não passa, não passa mais, já acabou a força. Fazia quanto tempo que tu não ganhava um sorteio, Vakir? Deixa eu ver. Ele ganhou um PIX na quarta-feira, velho. Ele ganhou um depósito no dia 1. Caralho, Vakir. Vamos lá, clã. PIC PAY, cupom SORTE, 75 dólares. 50 mais os 25 do Choro Invertido. 75, né? Usando o cupom SORTE, 75 vai pra 105. 30 dólares de graça, né, clã? Com depósito. De graça, né? De graça, né, clã? 30 de graça. Bora! Então vamos ver. Ah, é. Não pagou, velho. E a Alp Fade do SORTEIO virou um PC pra eu poder jogar, porque o meu rodava 60 FPS. Tá lá, Imperor! 13 dólares, ó. Sem nada não vai sair. Vai sair com uma M4 legal, no mínimo. A gente quer uma faca de até 150 dólares, velho. Paracord é difícil a gente pegar, hein? Vamos lá, pá. Pá. Um. Vamos ver os provébili. 37, 24, 45. Ei! Tá lá! Coisa linda, hein, Vakir? Coisa linda! S-Gonete, cupom SORTE. Tome, mano. Estratégia perfeita. Aqui os 30 dólar que veio de graça, né? Do cupom. Ô, merda. Mas depois, né, recuperou lindamente aqui nesse Profit 88, provébili. Nem precisava de tudo isso. Pô, ainda bem que eu não fui na caixa grátis primeiro. Então a gente teria... Talvez a gente tivesse escapado o Grim. Imagina! Imagina! Imagina se a caixa grátis vira luva! Nenhum grito. Ah, gritou. Gritou de novo. Chegou a faquinha. Testado em campo. Vale 750... Essa aí já tem luva. Coisa boa, tu não tinha faca? Não. Já tinha luva, mas não tinha faca. Ah, e o kit tá formado, velho. O kit tá formado. Já tem uma AK foda. Tem uma Desert Eagle foda. Tem uma 5'7. Ah, ele ganhou do sorteio essa 5'7 aqui, tá? Esse aqui fui eu que sortei ele. Ele ganhou 3'65. Sabe o que que vira? Pá. Pá. Opa, chegou a M4. Ele já tem alpe até, é isso? Ó, chegou a M4 aqui também. E M4, tu não tinha M4A4. Legal, porque agora no CS2 você tá dando pra usar as duas. Tá dando pra usar a M4A1 e a M4A4. Agora tu tá de faca, luva e a M4. Ele já tem alpe já, então eu vou colocar Monkey Business pra ele. Pá. Pá. Um, tem. Não veio. Ele não vai segurar na banana. Tá ótimo de bom, né? Não, Vakir? Tá bom pra caralho. Coisa linda. A gente ganhou justamente o que ele não tinha. Parece até que eu tinha visto o inventário dele antes, né? Caramba, esse float dessa Field Tested aqui parece Factory New, mano. Caramba, que Desert Eagle perfeita. E esse adesivo ficou muito foda. A Glock dele, que não tem muita diferença do CSGO pro CS2, mas é uma Glock muito foda. A AK-47 dele, que também não muda muita coisa do CSGO pro CS2. O Purpurinado, que deu uma mudada, né, clã? Antes o Purpurinado parecia que era meio holográfico, meio diferente. Agora só tá com uns glitterzinhos mesmo e acabou. Vingança, Água Marinha. Olha lá, antes ela era mais dourada, né? Agora ela tá mais pra cinza, mas esse adesivo ficou muito show de bola. Ó o adesivinho, ó. Ó. Ó o P maravilhoso. Toma, Cortex. A luvinha que ele já tinha. Essa daqui não foi a gente que ganhou pra ele, não. Essa daqui é ele que profitou mesmo. Agora, a M4A4 que a gente ganhou pra ele hoje. Legal que o desgaste só tá no pente, né? Só tá no pente. A parte do rei aqui, do imperador, melhor dizendo. A parte do imperador tá 100%. E a faquinha dele? Tome. Tome. Float 0.32. E agora ele tá trajadão de paracord, irmão. Trajadão de paracord. Coisa linda. Sgol.net cupom sorte 40% de bônus. No seu, no seu depósito. Então esse vídeo acabou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profits do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem. Mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Um inventário temático da Imperial, velho. Começando pela Alp da Cobrona. Opa. O dó já virou 6. A Alp já tá garantida. Agora a gente vai atrás de uma M4A1. M4A1 da Imperial, já tem uma aqui em mente. Pá. Pá. Pum. Eita, beitou. Vamos dar uma olhada no Proverb. É o inventário da Imperial ou de um Zoológico? Pá. Pá. Pum. Ai, velho. Aí vocês são foda, né, velho? 22, 71, 40. Agora é o Tei. Ei! Pegamos, pegamos, pegamos. Coisa linda. Já tamo de Alp e já tamo de M4. Agora uma K, velho. Por favor, não viu? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL